E se você quiser, a verdade é meu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre, livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz com você E quando dessa tarde foca comigo com você E quando perceber que eu não vou, e que não vai achar o novo amor Vai querer aceitar e é assim Oh oh oh, Zé, 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 Zé. Não tem medo de esperar, coração vai cicatrizar, aqui uma hora sei que vou te dizer, será me deixe de me machucar, já tenho meu peão, tá respirando ver. Só quero que você seja Oh, Zengin Oh, Zengin E o que você quer dizer Oh, Zengin Oh, Zengin Oh, Zengin Oh, Zengin Oh, Zengin